5 de julho de 2023, estamos aqui na comunidade agrícola de G9. Estive aqui no passado e a população daqui me pediu para resolver o problema dessa área aqui. Essa área, quando chove, fazia muita lama e misturada com lixo, porque era justamente um ponto de acúmulo de lixo onde a coluna estava usando para recolhimento desse lixo. Estou aqui com o Ilha, presidente da associação daqui da comunidade, o Henrique César, da gerência local. E eu quero aqui aproveitar para agradecer ao gabinete do prefeito Eduardo Paes, que nós entramos em contato a pedido dos moradores, a pedido da associação, e prontamente colocou a conservação aqui para resolver o problema dessa lama. Prefeito, obrigado aí por nos atender, agradecer também a Colúvio pela parceria. Não é isso, Ilha? É isso. E a comunidade agrícola de G9 agradece. Muito obrigado. É isso, Henrique. É isso aí. Vamos juntos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.